Salve galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui vamos brincar um pouco com o JavaScript, tá? Pretendo fazer algo bem simples, mas pra vocês terem já uma noção de JavaScript, de movimentação de personagem ou algo do tipo, tá? Uma forma da gente brincar, estudar JavaScript, elementos, como interagir com elementos, como fazer movimentações, eventos do teclado e tudo mais, beleza? Então, bora lá, bora focar. Lembrando que aqui não vai ser uma aula de JavaScript do zero, tem muita coisa que você tem que aprender, né? Recomendo bastante discurso do Guanabara, de introdução, tá? Aqui o foco maior é em fazer acontecer, beleza? Então, bora lá. Vou criar um arquivo index.html, fechou? Vou colocar um HTML simples, normalzão aqui, beleza? JS plus, ignora o nome, qualquer coisa que eu coloquei, tá? Fechou. Tá, eu vou criar aqui um mapa. Live class map. Escrever em inglês, tá galera? Pra ficar mais fácil, não? Fico toda hora confundindo inglês com português. Então, vou criar um mapa, beleza? Já vou criar aqui um game, não, vai, um app.css, pra lidar com as classes de tudo aqui, né? Primeiro eu sempre faço um, no CSS, um HTML, vírgula body e tiro o margem, tá? Pra ficar com as bordas da tela tranquilonas. E um wait 100%. Consegui usar toda a tela lá, fechou? Beleza. E o nosso map, eu só vou colocar um background color black, fechou? E definir um tamanho pra ele. 100%, age 100%. Opa. Age 100%, fechou? Eu vou usar o live server aqui, a extensãozinha do Visual Code, tá? Mas você pode simplesmente fazer um python, opa, python-mhtpserver e ele já funciona aqui na porta 80, né? Então, localhost porta 80, ele já entra no nosso HTML. Mas, tá bom? Eu vou usar aqui o live server mesmo. Acho que vocês já estão acostumados, né? Então, go live. Fechou. Ok. Então, tá. Eu vou colocar o nosso CSS que a gente acabou de criar dentro do nosso HTML, do nosso HTML, né? Então, coloco o link, dou um enter, app.css. Salvei, vou pra cá. Bom, em teoria, nosso mapinha aqui, né? Com fundo preto. Beleza? Ok. Agora, eu vou criar, primeiramente, a nossa classe de player, tá? O nosso player ali pra gente movimentar ele, tá? Então, player.js, opa, player.js, ok? Então, vamos criar uma classezinha, player. Fechou? Vamos precisar do nosso construtor. E o nosso construtor de player, então, o nosso player, ele vai inicializar, com a gente passando nos parâmetros, por exemplo, o x e o y, né? Posição dele, x, lembrando, x, horizontal, y, vertical. Fechou? Lembra-se que o horizontal, pensa no horizonte, então, é sempre aquela imagenzinha de umas montanhas. Então, se a horizontal é em linha, o vertical é de cima pra baixo. Fechou? Então, x, horizontal, y, de cima pra baixo. É vertical. Beleza? Então, a gente inicializa. Então, o this, lembrando que o this, x, a gente tá criando um atributo da classe, né? E atribuindo com o valor que tá sendo passado no construtor. Então, this, x é igual a x, this, cadê? y igual a y. Fechou? Beleza. Eu vou ter dois métodos, não, dois métodos não, vou ter vários aqui, na verdade. Mas eu vou ter um método de draw pra gente desenhar o jogador, né? Na tela. A gente vai ter um método de move, tá? Que é a movimentação aqui, a gente vai ser responsável por movimentar, beleza? A gente vai ter um update, que é um cara que vai estar sendo sempre chamado, várias vezes, né? Infinitas vezes, a todo momento. Que ele vai também chamar o move, ele também vai chamar o draw, né? Se tiver algum tipo de colisão, também vamos chamar aqui, né? Colisão relacionada ao player, beleza? Então, a gente pode até chamar no update aqui, this move, porque primeiro a gente gera a movimentação que tiver que ser, ou seja, altera o x, y, e depois a gente desenha na tela, tá? É só uma ordem ali. Fechou? Tá, eu vou até colocar o this move antes, pra ficar bonitinho também. E mais, na nossa tela aqui, eu quero, nessa aula aqui, só, pum, fazer as colisões de paredes, tá? Então, o nosso player vai caminhar pelo mapa aqui, só que ele não vai poder ultrapassar o teto, nem a esquerda, nem a direita, nem aqui embaixo. Fechou? Então, vamos criar uma função aqui, colision, uau, seja, seria de parede, né? Fechou? Tá, então desenhamos aqui as nossas funções principais do player, vamos continuar, tá? Outra coisa que o player vai ter, ele vai ter um size, né? Size. A gente poderia deixar definido aqui, né, sem precisar passar no parâmetro, sei lá, size 50, ele tem 50 pixels de largura e altura, né? Você pode dividir o size entre largura e altura, mas enfim, eu vou deixar size que eu vou fazer uma bola, tá? Bem simples aqui, a gente pode depois, se vocês curtirem essa aula. Deixa o like, comenta, né? Dá dicas aí do que a gente pode fazer, como a gente pode continuar e aí a gente dá sequência nisso. Mas por enquanto eu vou colocar um size aqui, tá? E nem vou passar no parâmetro, eu vou dizer que ele tem 50 de largura e altura e já era. Fechou? O que mais que a gente pode ter no player? Uma cor, né? This color é igual a red, talvez. Não, nem precisa de cor, a gente faz isso pelo CSS, beleza? Então tá, ele vai ter um size. Eu já vou criar aqui uma classe que vai representar o nosso player. Então o nosso player, ele vai ter, vamos ver, um background color red, por enquanto, tem uma cor vermelha. Eu vou fazer um border radius de 50% pra ele ficar redondinho. E que mais? Eu vou colocar aqui um position absolute pra gente ir um top zero e um left zero. Porque com o absolute a gente consegue movimentar ele em qualquer lugar e o nosso map vai ter um position relativo, né? Pra gente movimentar em qualquer lugar dentro do relativo, que é o pipe, seria o mapa, beleza? Deixa eu só colocar um top zero, acho que ele já inicia com zero, não lembro, tá? Desculpa aí se eu estiver falando alguma besteira de CSS, HTML e JavaScript, que eu sou mais back-end, mas eu me arrisco aqui, beleza? E é isso. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Não, fechou. Tá. Beleza. O que mais que a gente pode fazer, a gente tem que criar o nosso elemento player, né? Porque eu não quero colocar aqui dentro do nosso mapa uma div class player, sacou? Quero só dizer que o mapa é esse e dentro desse mapa a gente vai fazer tudo o que tiver que fazer, beleza? Então, eu quero criar aqui uma outra função, tem que colocar ela aqui mais embaixo, pode ser até aqui, ó. Create element. Ou então, init player. É, create element, beleza? O que esse create element vai fazer? Então, criar uma variável simples, player é igual a... Aí a gente chama a função do próprio JavaScript, document.createElement, a gente cria uma div, beleza? E a gente vai usar o player.classList pra acessar as classes dessa div e usa um add pra adicionar quem? Player, que é a nossa class que a gente definiu aqui no CSS, beleza? Então, aqui a gente já criou um elemento div, já colocou, já adicionou na classe, a classe player, beleza? O que mais a gente pode fazer? A gente pode só retornar isso. Return player. Então, a gente vai retornar o elemento que a gente acabou de criar. E aqui, no nosso construtor, a gente chama outro carinha. ThisElement. Então, a gente vai criar um atributo chamado element que vai chamar essa função. ThisCreateElement. Beleza? Então, com esse ThisElement, a gente já vai ter acesso ao elemento player que a gente criou, beleza? E dessa forma, aqui, por exemplo, no movimento, no desenho, sei lá, a gente pode usar esse element aqui, né? Pra não ter que ficar toda hora pegando o elemento e tudo mais. A gente já criou e já definiu que essa instância de player, né? Carrega um elemento. Fechou? Tá, beleza. Então, criamos o elemento. Vamos criar aqui, o que mais que a gente pode fazer? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vamos fazer o draw, só pra gente já desenhar. Então, o draw, o que ele vai fazer? Vamos fazer um play, opa, um this, né? Pra gente acessar os atributos que a gente tem aqui. ThisElement. Que mais? Style.left. Por que style? Style, a gente consegue acessar o estilo desse elemento. E com left, a gente vai modificar o atributo left. Lembrando que left, quanto maior os pixels, mais pra direita, quanto menor pra esquerda. O top, que a gente vai fazer aqui também, cadê? O top, quanto menos os pixels pra cima, quanto mais pra baixo. Então, através desses elementos, left e top, lembrando que o nosso player tem um boost de absoluto, a gente consegue fazer esse elemento se movimentar na tela. E como que a gente faz isso? Bom, a gente pode simplesmente fazer aqui, fazer até uma crase e usar aqui, o negócio pra gente concatenar, this.x. Então, o nosso left vai ser baseado no x, as coordenadas aqui do player, né? Então, se a gente modificar essas coordenadas, depois a gente vai desenhar essas coordenadas. Lembrando que pra alterar left e top tem que ser em pixel. Então, eu coloco o x e pixel aqui, tá? Eu fiz dessa forma, poderia ser, sei lá, this.x mais pixel, mas eu acho mais bonitinho assim, sacou? E mesma coisa pro top, só que no caso y, né? Porque o top é vertical e o horizontal é o x aqui, o left, beleza? Então tá, o draw vai ser responsável apenas por desenhar, baseado nas coordenadas x, y, o elemento, né, do player, ok? E ela tá sendo chamada aqui, beleza? No nosso update, junto com o movimento, tá? Update vai ser chamado toda hora, por enquanto não tá sendo chamado, a gente vai fazer isso mais pra frente, beleza? E vamos pensar agora no movimento, como que a gente pode fazer o movimento? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu crio aqui um atributo chamado keyboard, beleza? E ele é um dicionário, um objeto, sei lá, no JavaScript, que ele vai ter aqui left, false, right, false, top, false e down, false, up, na verdade, ao invés de top, beleza? Eu crio, então, um objeto aqui com esses atributos left, right, up, down, tudo como false. Ou seja, considerando, eu chamo de keyboard, mas poderia ser, sei lá, keyboard, movimento ou controller, sei lá, controller, enfim, eu chamo de keyboard, você chama como você quiser. Mas, basicamente, a gente tá aqui mapeando se ele tá apertando pra esquerda, se ele tá apertando pra direita, se ele tá apertando pra cima ou se ele tá apertando pra baixo, né? Inicialmente, ele não tá apertando nada. A gente vai dinamicamente mexer isso aqui, sacou? Vamos criar um outro método? Porque aqui a gente vai ter que fazer os eventos, né? A gente tem que atrelar o evento de apertar o teclado, né? Nosso teclado, né? Óbvio. A gente tem que mapear esse evento pra gente conseguir alterar essas informações, né? E baseado nessas informações, a gente vai fazer o movimento, certo? Então, eu vou criar um método aqui chamado initEvents, que seja, tá? Eu sou peça com nome, galera, mas é isso, né? Só pra vocês entenderem. Então, o initEvents, a gente vai definir aqui os eventos. Então, a gente pode fazer um... Nesse caso aqui, document.body, porque eu quero colocar o evento em todo o mapa, não somente no playerElement, sacou? Porque ao acessar o nosso site aqui, eu quero que tudo isso aqui esteja escutando os eventos do meu teclado. A gente vai fazer os testes daqui a pouco, tá? Então, document.body, addEventListener, né? Pra gente adicionar ali um evento. Qual? KeyPress, tá? Ou KeyDown. Pode ser KeyDown. Então, o KeyDown é quando você aperta. Depois, a gente vai ter que fazer o KeyUp, sacou? Mas eu vou explicar o porquê mais pra frente. Eu vou fazer o KeyDown primeiro, pra vocês verem o porquê que a gente vai ter que fazer o KeyUp depois. Então, o evento KeyDown, né? E aí, aqui a gente passa um callback, uma função aqui, que é uma função que vai ser responsável por interagir com essas coisas. Então, ao apertar... Vou ter que colocar aqui, ó. Event, né? Então, quando a gente apertar o KeyDown, a gente tem que saber qual tecla ele tá apertando, certo? Então, eu vou fazer um console.log aqui. Key... Opa! Event, né? Ponto Key. Eu coloquei EV, galera. Vocês podem escrever Event, né? Event. Beleza? Vou deixar Event pra ficar mais claro. Então, com esse ponto Key aqui, a gente acessa, né? Baseado no evento, o que ele clicou. Fechou? Vamos fazer um print aqui, só pra gente ver. InitEvents. Vamos chamar o InitEvents. ThisInitEvents. Assim que ele instancia o player. Só pra gente chamar o InitEvents. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com... Ah, é o Drown, talvez. Não, não. Por enquanto, a gente só vai inicializar os eventos, tá? Nem Drown, nem Update, nem Move, nem Collision. O CreateElement a gente vai ter que fazer, né? Só que a gente vai... A gente tá aqui, a gente tá criando o elemento do player. Só que a gente não tá atribuindo em nenhum lugar. Nem no Body e nem no Map. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Beleza. Então, eu chamei o InitEvents. Ele só cria o evento KeyDown e faz um print do EventKey. Pra gente ver se tá realmente funcionando. Então, vamos criar um outro arquivo aqui, chamado Game.js. Tá? Isso aqui é onde a gente vai gerenciar a inicialização do game em geral. Pegar o player, se no futuro a gente for fazer os inimigos. Instanciar os inimigos aqui também. E blá blá blá. Vamos fazer aqui então o class. Game, né? O construtor dele. Vamos passar nada, não. Beleza? Deixar ele vazio aqui. Nem precisaria de uma classe pra isso, tá? Mas a gente vai fazer aqui um... Um método addElement. Beleza? Que ela vai receber um element. Element e aqui, na verdade, a gente pode passar o Map. A gente pode até criar... A gente pode até pegar aqui mesmo. This.map é igual a document.carrySelector e o ponto Map, né? Pra gente pegar o Map aqui. Então, quando a gente instanciar o game, ele já vai pegar o Map. O mapa, na verdade, né? Que é esse carinha aqui. Beleza? E quando a gente for adicionar um elemento, o que a gente faz? This.map.insertAdjacenteElement. O que o insertAdjacenteElement faz? Vou abrir aqui na documentação. InsertAdjacenteElement. Mas, basicamente, tanto ele quanto o insertAdjacenteHTML, eles recebem dois parâmetros. Onde a gente vai inserir e, no caso do element, ele recebe um element, né? No caso do insertAdjacenteHTML, ele recebe uma string que seria uma stringHTML, né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui pro element. Então, esse primeiro posição, aqui tem algumas posições que são essas que você pode usar. Então, beforeBegin. Então, antes de começar. Before the targetElement itself. Então, o beforeBegin, vamos exemplificar aqui. Então, temos o mapa aqui e vamos usar o insertAdjacenteHTML. O beforeBegin, né? Então, antes do início. Ou seja, a gente ia inserir aqui. Sacou? É aqui, né? Antes do início do tag, então, a gente inserir aqui. Qual que é o outro? AfterBegin. Então, assim que iniciar. Então, a gente ia inserir no topo, assim que inicia. Sacou? Vamos supor que tenha outros elementos aqui já. Se a gente for fazer um afterBegin, a gente insere o novo elemento no topo. Sacou? Que mais? BeforeEnd. Ou seja, antes de acabar. Seria aqui. Se tivesse outros elementos, né? Ele sempre ia inserir no final, antes do fechamento. E afterEnding, né? AfterEnding. Após o fim. Então, ele inseriria após o elemento, tá? Só para dar um visual para vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso, tá? Então, vamos inserir esse elemento. Qualquer elemento que a gente for criar aqui. BeforeEnd. BeforeEnd é isso mesmo? Before. BeforeEnd. Acho que é isso, né? BeforeEnd. Exato. Então, no fim do mapa, sempre que a gente for adicionar um novo elemento, a gente adiciona ele no finalzinho ali. Por quê? A gente está usando a posição absoluta, então tanto faz na ordem onde está. Vou colocar no final mesmo. E aí, depois, o que a gente faz? A gente manda o elemento que a gente quer criar, tá? O InsertAdjacentElement, ele vai inserir o elemento dentro do mapa. Se a gente usasse o InsertAdjacentHTML, né? Aqui a gente teria que passar uma string, né? A gente poderia até fazer aqui, já, né? Algum Adiv, Class, Player, blá, blá, blá. Mas você vê que é muito melhor a gente passar um elemento já. Porque a gente já está criando o elemento aqui, lembra? E quando a gente instancear o Player, a gente vai ter acesso a esse elemento aqui. Fechou? Então, CtrlZ, CtrlZ, CtrlZ. E Element. Beleza? Então, o nosso game, ele já tem o mapa mapeado. E ele tem uma função addElement. AddElement. Beleza? E vamos também fazer o nosso render. Opa. Ou então, StartRun. Vamos criar uma função chamada Run. Que vai ser o responsável por inicializar o loop infinito, que sempre vai estar rodando. E dentro desse loop infinito, vai estar fazendo o update do Player. Sacou? Para todo momento, a gente calcular o movimento. Aqui que nem Collision. Também, se precisar de definir colisão das paredes, verificar e desenhar. Entendeu? Para a gente ter a animação em tempo real acontecendo ali e sendo atualizado. O desenho aqui. Então, aqui no Run, o que a gente faz? A gente pode... Na real, o que a gente pode fazer aqui, aqui, aqui... Além de adicionar no mapa esse elemento, a gente pode ter aqui também um this.elements. Que é uma array. Sacou? Onde a gente coloca esse novo elemento adicionado, push, element. Então, além de jogar no mapa, a gente tem uma lista dos elementos. Por quê? Porque no nosso Run, a gente vai ter o loop aqui infinito. A gente vai fazer agora. Aí, a gente vai varrer todos os let l in, é off, né? These elements. E fazer o l.update. Aqui. Sacou? Então, a todo momento, dentro de um loop, a gente vai estar fazendo o update de todos os elementos que existirem dentro do nosso mapa. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Então, vamos fazer o nosso loop infinito aqui. Eu uso um carinha chamado Request Animation Frame... Não. Cadê aqui? Request Animation Frame. Que é do próprio JavaScript aqui. Tá? Depois, eu recomendo fortemente vocês darem uma lida, ver vídeos sobre isso, né? Normalmente, a gente usa com canvas. Mas esse vídeo aqui eu não vou fazer com canvas, mas vou utilizar ele. Basicamente, ele vai, de acordo com movimentações de frame, atualizar isso aqui. Basicamente, a gente poderia fazer um set interval, sacou? Que fica rodando aqui de, sei lá, de 10 em 10 segundos. Ou 10 em 10 milésimos de segundos aqui e tal. Mas não é muito performático, tá? Então, por isso que a gente usa esse Request Frame Animation. Porque ele só vai acontecer se realmente tiver algum tipo de modificação nos frames da página, né? Se eu tiver em outra aba, por exemplo, eu não quero que fique rodando nada. Pra consumir minha memória e tudo mais. Entendeu? Então, cadê aqui? Vamos usar o Request Frame Animation. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o This Run novamente. Tá? Por quê? O Run vai ser chamado, o Request Framework, o Run vai ser chamado e o Run vai fazer coisas aqui. Então, os Updates e blá 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 aqui, né? E depois, a gente vai passar no Request Framework o mesmo método. Aí sim, ele vai entrar num loop infinito. Bum, 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 beleza? Então, vamos aqui... Cadê, cadê, cadê? Vamos fazer o nosso... O que o nosso Run vai fazer? O que ele vai infinitamente fazer nesse loop. Então, é justamente aquilo que a gente tá fazendo. Então, for let L, que seria o elemento of This.Elements, beleza? E aí, L.Update. Tá? Então, ele vai chamar o Update pra todos os elementos que a gente tem. Depois vai mandar pro Request Framework a mesma função e ele vai entrar nesse loop recursivo aqui. Fechou? Em teoria... Em teoria, galera, é mais ou menos isso. Podemos testar. Vamos criar um... Sei lá... Um main.js. E aí, vamos colocar esses... Né? Esses caras que a gente tá criando aqui. Senão, não vai funcionar. Então, Script.Source. Vamos chamar primeiro o Player.js, né? Depois, o Game.js e depois o Main.js, que vai ser executado por último. Precisa ter esses caras pra gente ter acesso a eles, né? Então, o nosso Game.js, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um conch Player. É igual a Player, né? O que o nosso Player, nossa class Player, recebe? X e Y só, por enquanto. Beleza. Opa, cadê o Main? Aqui. Então, X e Y. Vamos iniciar o Player nosso na posição zero, né? No X zero e Y zero. Fechou? O que mais? Conch Game é igual a Game. O que o nosso Game recebe? Nada. Ele só pega o mapa já diretão e iniciar nossos elementos vazios. E aí, o que a gente tem que fazer? Adicionar um elemento, né? No nosso mapa e fazer o update infinito dele. Chamando a função Run. Então, vamos voltar pro nosso Main. Então, a gente pode fazer aqui um, por exemplo, Game.addElement. Qual é o Element? O Player, né? E, opa, Game.run, talvez. Ok. Vamos testar. Vamos ver se vai estar funcionando. Eu tô rodando aqui já. Tá, no F5. Vou abrir o inspetor de elemento, que sempre dá erro no início, né? Vamos ver aqui o que deu de erro. Ok, lógico que ia dar erro. Class, constructor player is not... Ah, tá. Desculpa, eu tô confundindo com o Python, galera. O Python não precisa do new, mas no JavaScript precisa. Pra gente instanciar uma classe, né? Tal. New Player, né? New Game. Fechou? Salvei. Voltei. Máximo. Cousetag. Size. Ixi, deu ruim aqui, hein? Run. Hum, ele deu algum problema. This run. Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Talvez a gente tenha que fazer de uma forma diferente, talvez. Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos fazer um request frame. Vamos tirar esse cara daqui. Vamos chamar o nosso run de game update, né? Que seria update. E o nosso update do game, em geral, ele percorre os elements e faz o update. E aí, nosso main, vamos ver, vamos chamar ele aqui, ó. Request frame. Chama o game run, talvez. Vamos ver se ele funciona assim. Ah, não é run, mas é update aqui, ó. Update. E aí, vai me ajudar ou não vai? Game run is not a function. Não? Ah. Já aqui, né? Beleza. Winning parameter is not a function. Não? Deixa eu ver. Fail to execute request frame animation on, não sei o que. Parâmetro 1. Não é do tipo função. Deixa eu lembrar aqui, ó. Request frame animation. Ele passa o step. O step é o que? É essa função que é uma função que passa o step dentro dela. Confuso, né? Então, é uma... Ah, o step a gente não chama a função do step. Talvez seja isso. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu dar um print aqui no nosso game. Update. Console. Tá atualizando? Só pra gente ver se ele tá correndo que nem um maluco. Aparentemente, não. Tá atualizando. Ele chamou uma vez só. Bom, a gente pode ver. Ah, porque ele deu um erro depois, né? Então, vamos lá. Não pode ter um elemento definido. Elements. Onde ele tá dando esse erro? Let off, não sei o que. Of these elements. Tem um problema aí. Vamos lá. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tentar mover novamente esse carinha pra cá. Chama o game.update aqui. E mover o request frame pra cá. Passando this e blá blá blá. Porque como a gente passou o update pro request frame animation, esse this aqui, ele basicamente tá se referenciando ao this dessa função aqui. A gente pode ter um problema aqui, né? Mas a gente repensa, a gente refaz e não tem problema nenhum. Então, console aqui. Pô, console. Deixa eu rodar aqui pra ver se tá rolando. Vamos dar um F5. Ele chamou duas vezes. E não pode... Elements. Hum, que estranho, cara. E agora? Ferrou, hein? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vamos lá. Vamos dar uma pesquisada, né? Como que a gente pode passar por request frame animation. Ah, e se a gente fizer assim, ó. Se a gente fizer isso aqui, ó. Event. Aqui a gente passa esse cara, né? E depois chama o this update. Lembrando que em vez de this aqui, a gente pode usar um const underline this é igual a this. Ou seja, a gente cria uma variável que recebe o this do game e passa aqui o underline this pra acessar o elemento do game. Será que funciona? Eu acho que não. Pô, parece que... Parece que não sei. Vamos só fazer aqui o console.log test. Vamos ver se ele tá sendo chamado infinitamente. Aqui não. E dentro do nosso request frame? Não também? Será que ele tá sendo chamado só uma vez? Talvez ele não tá sendo chamado várias vezes porque não tá acontecendo realmente nada na tela. Nenhuma modificação de frame. Tá. Beleza. Lembrando que a gente ia só ver, né? Se tava funcionando o keydown. Que eu já vi que tá ali. Mas você vê que a gente fez bastante coisa, né? Mas vamos continuar. Vamos voltar pro nosso keydown pra gente conseguir fazer a movimentação do player e ver se tá funcionando mesmo a movimentação e se esse problema de não tá fazendo... Não tá indo no loop é só porque não tem nenhuma modificação desenhada na tela. Então, aqui, né? Lembrando que a gente... Cadê? No player. A gente criou o init events. Fiz o keydown e tá printando o key pra ver qual que a gente tá funcionando. E na instância do player mesmo a gente faz o init events. Então, vamos ver o console.log aqui. Vou dar um F5, né? Eu vou clicar na tecla A. Ó, ele printou o A. Vou clicar na tecla D. S, W, espaço. Ó, o espaço ele faz só um espaço mesmo. O apagar, né? O backspace, shift, entendeu? Enter. Enter também ele pega, né? Ask. É escape. Pega o escape. Então, ele tá pegando aqui os eventos. Porém, por mexer bastante com isso, se a gente apertar o caps lock e apertar agora o A, você vê que ele fez uma letra maiúscula? D, não sei o quê, blá blá. Isso vai ser ruim, porque se o jogador tiver com o caps ativo e a gente fizer ifs baseado na letra minúscula, já quebra aqui. Então, o que eu faço? Pra normalizar. Aqui, dentro do... Eu coloco um const key é igual a isso, né? To lowercase. Acabou. A gente coloca todo mundo pro minúsculo, certo? E pronto. A gente tem tudo minúsculo. A gente trabalha em cima do minúsculo. Fechou? Então, se... Ó, eu vou fazer a movimentação pelo WSDA, beleza? Em vez de setinha. Eu gosto do WSDA, que me lembra jogo de FPS, né? Mas você pode fazer a sua modificação. Porque... Quer ver? Ó, vou colocar o console.log key aqui agora. Se a gente dá F5 aqui, se eu apertar a setinha pra esquerda, ele faz arrow left. Tudo minúsculo, tá vendo? Pra direita, arrow right. Pra cima, arrow up. E arrow down, beleza? Mas eu gosto de usar o WS. Sei lá, tô mais acostumado com isso. Então, vamos fazer os nossos zips. If key é igual a A, né? Então, é... É tipo, basicamente, a gente tá fazendo alguma coisa pra esquerda, né? Então, esquerda, né? Left aqui, né? Ixi... Vou fazer aqui assim, ó. Vou deixar um... Um print, só pra deixar os brackets abertos aqui pra gente depois construir algo aqui dentro. Outra coisa. Se ele estiver apertando o D, right. Se ele estiver apertando o W, W, up. E se ele estiver apertando o S, down. Beleza? Legal, bonitão. Aí você pode perguntar pra mim, por que você tá fazendo o IF, IF, IF e não LIF? Por quê? Porque eu não quero verificar apenas uma tecla sendo apertada por vez. Se a gente fizer o IF pra todas, e eu quiser apertar W e S ao mesmo tempo, ele vai pra diagonal. Porque senão ele vai só pra esquerda, direita, ou pra cima e pra baixo. Eu quero que ele vá pra esquerda, diagonal, pra cima, pra baixo. Por isso que eu tô usando o IF, sacou? Porque esse evento de key down, se eu apertar duas teclas ao mesmo tempo, ele aciona duas vezes ao mesmo tempo. Fechou? Tá. Beleza. Então, lembra que a gente fez o keyboard falso e blá blá blá? Vamos mexer no nosso move aqui, tá? Porque a gente não vai fazer, tipo, se ele apertar A, a gente faz ele ir pra direita um step. Porque senão vai ficar nojento. Vocês vão entender o porquê depois. S. Mas você vê que eu clico e depois ele vai? Eu clico no W e depois ele vai? Eu clico no A e depois ele vai? Então vamos agora construir o nosso move, que é ele que vai ser o responsável por fazer o player andar ou não. Então, if this.keyboard, né? Que é o nosso carinha. .left, né? Lembrando que quando eu faço o if isso aqui, é a mesma coisa do que true. Beleza? Então, se está true, o left está true, buguei aqui. Se o left está true, a gente vai fazer um this.x maior ou igual, a gente, a gente, ó, vou colocar um aqui por enquanto, mas a gente pode depois criar uma variável. Aqui eu vou criar agora. This step é igual a, sei lá, um por enquanto, que é o número em pixel de passos que ele dá, entendeu? Se ele, se a movimentação dele é de 5 em 5, de 10 em 10, vamos colocar 1 aqui primeiro, tá? Então a gente faz o x mais this step. Por que x mais? Porque lembra que o x é horizontal e o y é vertical. Ou seja, se eu aumentar o número de pixels, ele vai para a direita. Inclusive aqui está errado, né? Aqui seria se for direita, então a gente incrementa, né? Então se o x aumenta os pixels, ele vai para a direita. Se ele diminui, ele vai para a esquerda. Se o y, se o y diminui o número de pixels, ele vai para cima. Se ele aumenta o número de pixels, ele vai para baixo, entendeu? Então se ele está apertando para a direita, vamos aumentar o x de acordo com o step. Esse mais igual, lembra, né? É igual a isso, diz ponto mais, diz x aí mais isso. Beleza, mas eu vou deixar aqui, né? x mais igual, que é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. Se ele está apertando para a direita, x, a gente incrementa com o step dele. Agora, se ele estiver apertando para a esquerda, a gente decrementa, né? Então menos igual, que seria, né? dx é igual a dx menos o desstep. A gente está sempre reatribuindo, né? A posição dele de acordo com o que ele está apertando. E a gente repete a mesma coisa para o, por exemplo, up, que seria agora não o x, mas o y. Então, diz y, né? O up, lembrando, decrementa, né? E o down incrementa o step. Beleza? Então o move já está basicamente preparado, está sendo chamado update, e o nosso game está rodando update. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, a gente vai ver, se a gente correr de junto, porque meus vídeos são assim, tá, galera? Beleza. Então o nosso move está certo, está sendo chamado aqui. Ainda a gente não fez as colisões com o parede, mas vamos deixar isso para o final. Beleza? Então aqui, se o key down, né? Então se ele está apertando, e é o a, ou seja, o left, o que a gente faz aqui? Eu vou ter que fazer novamente aqui, um const p, né? Tá? Que é o player. É igual a this, beleza? Para a gente ter acesso ao atributo, porque eu vou usar o p aqui dentro. Porque se eu usar o this aqui, né? Eu vou estar acessando o this, ou seja, o atributo, o this do evento de, 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 né? Apertar. Então eu vou colocar p, né? Então p aqui no left. Se eu estiver apertando o a, então p.keyboard.left é igual a true. Ok? Então se eu estou apertando o a, que é para a esquerda, o left é igual a true. Então eu vou colocar que ele está pressionando o left. Beleza? Vou copiar aqui e duplicar aqui. Então se ele está apertando o d, play, write, não, ele está apertando o write igual a true. Se ele estiver apertando o w, o up igual a true. E se ele estiver apertando o s, que é para baixo, né? Down igual a true. Fechou? Então em teoria, estamos fazendo um negócio aqui. O elemento ele insere adjacentemente no carinha aqui. A gente colocou o, colocamos o app CSS que tem o player com o background. Ah, o nosso player, a gente não colocou um size para o nosso player, né? A gente poderia colocar o edit aqui, mas eu vou fazer dinamicamente. Por isso que ele não está aparecendo aqui na tela, entendeu? Deixa eu ver se não nos elementos aqui, map, object, object, está errado isso aqui, hein? Por que está errado? Cadê o nosso game? Ah, quando eu fui explicar para vocês o insert adjacente, eu coloquei HTML, mas eu estou passando um element. Vou colocar aqui, element. Deixa eu voltar aqui, dá um F5, ele deu um erro, ótimo. Insert, fail, insert adjacente, element, element, parâmetro 2, not a element. Como assim, meu amigo? Estou fazendo um add. Ah, olha só, nosso add element recebe um element e a gente passa, né, no mapa ali, insere, antes de acabar, um element. E também coloca esse element na lista de elementos do nosso game. Porém, no nosso main, olha só o que a gente está passando no add element. O player, ou seja, a instância, sendo que no nosso player.js o elemento é o this element, certo? Então, eu venho aqui, e em vez de passar o player, eu passo o player.element. Em teoria, em teoria, não, na verdade, eu tenho que passar o player. Tá? Eu vou ter que passar o player, porque olha só, no nosso game, lembra que a gente faz um loop chamando o update? update, e o update realmente é da classe. Então, aqui, no nosso game, a gente vai receber, em vez de element, a gente vai receber instance. então, add, add, tem que ser um nome, uma função, a coisa mais chata para mim, gente, é nome de função, nome de classe, nome de serviço, é um nome que vai representar, é, é, elementos que a gente vai colocar no nosso mapa ali, mas elemento, fica muito, atrelado a elemento, especificamente, né, que seria de HTML, CSS, CSS. Então, add, é, oh, que droga, vamos colocar só add, pronto, add, add o que? add é uma instância, que vai ser uma instância de uma classe, essa instância, seria o player, né, mas pode depois ser outras coisas, ela tem que ter um ponto element, tá vendo? Então, né, que a gente vai receber agora no add aqui, cadê o main.js, game add, então a gente adicionou o player, adicionando o player, ele é uma instância de uma classe, essa classe, né, tem um elemento, e o que a gente coloca no elements, que não vai ser mais elementos agora, a gente pode botar o nome de instances, né, instâncias do nosso jogo, do nosso jogo, então, this.instances, push, instance, em vez do elemento, certo? E aqui aí no nosso update, em vez de percorrer os elementos, a gente tá percorrendo as instâncias, e coloco um i aqui mesmo, e i.update, beleza? Então, a gente chama o update da instância, beleza? E esse desupdate, né, pra gente fazer a, esse, caramba, esse loop circular aqui, essa, ô meu Deus, função recursiva, beleza? Bom, beleza, em teoria, com o f5 aqui, nada acontecendo, ah, por quê? Deixa eu ver aqui, na verdade, os elementos, ó, agora o nosso map, tem o player, olha só que legal, tem o player, mas o nosso player, não tem nenhuma largura, nenhuma altura, certo? Então, no nosso player aqui, vamos, no nosso create element, né, que é o responsável por, criar o elemento, e atribuir o que tiver que atribuir, vamos fazer aqui, um player. ponto, opa, style.widit, é igual a, this.size, na verdade, a gente coloca uma crase, né, para fazer essa concatenação bonitinha, que eu não lembro o nome, pixel, entendeu? Então, o idit, né, a largura do nosso player, a gente está modificando diretamente o style, é o size, né, que é 50 aqui, que a gente pode até depois, ó, vamos modificar, primeiro a gente passa o x, depois o y, depois o size, e aqui a gente atribui o size, beleza? A gente pode depois modificar o tamanho facilmente, então, this.size, this.size, então, a largura é essa, né, e a altura também, h, é o size, mesma coisa, então, a gente definiu aqui, e depois a gente retorna ele, então, será que já funcionou? Aparentemente, não, que mais, que mais? E agora? Ah, tá, porque agora a gente não está passando um size aqui, né, no nosso, na instância do player, vamos colocar um size aqui de 50, né, opa, apareceu aqui, hein, então, vamos inspecionar esse nosso player aqui, então, nosso player, olha só, widget 50, edge 50, left 0, top 0, então, vamos tentar apertar o W, S, D, vamos apertar o D, ó, apertei o D, nada aconteceu, que ótimo, hein, vamos dar uma olhada, é, nos eventos ali, então, game, não, player, events aqui, então, vamos dar um console, log, no key, para ver se ele está realmente funcionando, inicializamos os eventos, P, né, que é o Diz, e aí a gente altera aqui, left é igual a tal, blá, 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 vamos dar um F5 aqui, vou dar um D, ó, ele está caindo no D, no S, no A, no S e no W, vamos ver o que está dando de errado, então, ele deve estar modificando esse cara, vou tirar esse console aqui, vamos ver o nosso update, se ele está sendo chamado toda hora, vou colocar um console.log, Diz, ponto, e, cadê aqui, Diz, Keyboard, para a gente ver se o Keyboard está sendo alterado ou não, ó, eu vou apertar a letra D, não está sendo modificado, hein, porque será o movie, Diz, 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 blá, 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 Diz, Keyboard, Write, será que é porque eu não estou fazendo o True? Mentira, não pode ser por isso, deixa eu ver aqui, não, eu acho que alguma coisa relacionada, eu acho que alguma coisa relacionada, deixa eu verificar aqui, console.logp.keyboard, O nome é Keyboard aqui mesmo? Diz Keyboard, é, vamos ver se ele, ao apertar, ó, ó, estou apertando direita e ele está dando True, só que ele não está desfazendo, né, está sempre True, vou apertar a esquerda, também, Up e Down, ok, aqui em teoria ele está certo, agora esse game que provavelmente está cagada, né, deixa eu pensar aqui, vamos dar um print no console.log.dis, só que com underline, para ver se esse diz realmente está chegando certinho aqui, diz, é, esse diz está certo, aqui no nosso main, a gente está chamando uma vez o update, o update, cara, será que eu tenho que colocar esse cara aqui, e tirar esse mano daqui, fazer assim, que aí não faz sentido eu fazer esse diz aqui, né, simplesmente, eu faria isso, só que deixa eu dar um console.log.dis, para ver o que está acontecendo, vou dar F5 aqui, é, está dando erro já, ele está dando um undefined, aqui a gente tem um problema, deixa eu verificar aqui uma coisa, eu vou tirar você daqui, eu vou no main, filmar esse cara, na verdade, game.esse cara, instances, não está, peraí, não tem o instance, e cadê meu update, deixa eu vir aqui, dar um console.log, para ver, onde está vindo esse diz? Undefined também, meu amigo, vamos pensar, game.update, game.update, faz um loop nas instâncias aqui, e, é, vou ter que parar para pensar, galera, agora eu bugo meu cérebro, ele está fazendo aqui, ele está chamando o request frame animation, request frame, request animation frame, passando a função animate, e dentro da função, ele chama o, novamente, então, vamos fazer isso, a gente vai chamar esse cara, só que sem, colocar a função, beleza, e no nosso game, a gente, chama de novo, passando this, game, opa, this update, tinha que ser assim, né, mas, por que ele não está indo? ele está perdendo a referência do instance, e isso que está sendo caótico para mim, deixa eu pensar aqui, chama esse, this, e aqui o this, no nosso main, no update, eu faço a mesma coisa, em, é, t, é igual a isso, onde game.update, passa no game, foda-se, faz isso, ah, agora foi, opa, olha só, tá, vou explicar aqui galera, o seguinte, é, se eu, está vendo aqui, o request frame animation, deixa eu dar F5 aqui, ele, cadê aqui, ó, ele já é um callback, e você vê que ele tem, um timestamp, como parâmetro padrão, que aí, dá para fazer vários cálculos aqui, né, para você diminuir a velocidade, ou algo do tipo, calcular coisas, e tudo mais, então ele recebe já, um callback, onde ele tem um parâmetro, que é o timestamp, então quando a gente estava, cadê aqui, quando a gente estava fazendo, isso aqui, quando a gente estava passando, o game update, a gente estava dizendo, que essa, esse update, não, não era o update da classe, ele era um cara, que ia receber um timestamp, por isso que a gente perdi, a referência do this, sacou? aí o que eu fiz, fiz uma gambiarra nojenta aqui, só para ficar bonito o código, né, mas basicamente, então eu estou chamando a função, né, de, de callback do recast frame, animation frame, só que, isso aqui basicamente, galera, é isso aqui, function, né, t, e blá blá blá, faz alguma coisa, sacou? mas aqui, vai ficar mais bonitinho, né, então, a função com o parâmetro t, né, que é o callback do recast frame, chama o meu game update, só que no meu game update, eu não vou passar o t, vou passar a minha instância, meu próprio game, entendeu? E aqui no meu game, eu recebo um game, aqui ó, por exemplo, game, no meu próprio update do game, eu recebo ele mesmo, loucura, que a gente não precisa usar o this, a gente usa essa variável, que a gente já está passando, opa, aqui, que já foi instanciado o game, sacou? Então, eu recebo o game, e aí, game, percorre as instâncias, né, faz o update, e novamente, request, frame, que blá blá blá, this game, passando o game, game, opa, game update, passando o próprio game, então, agora ele vai ficar no loop infinito, olha só, está aqui o nosso loop infinito, se eu apertar para a direita, você vê, a direita está true, e ele está indo para a direita, se eu apertar S agora, ele também mete o left, ou, o right, do right true, e o down true, e aí ele anda em diagonal, só que você vê que ele não está parando, né, vamos lá, vou dar F5 aqui novamente, eu vou tirar, cadê o print aqui do, o print, está no player, tem algum console, aqui, keyboard, beleza, beleza, então, ok, o nosso move, né, ele faz o this, keyboard, right, ele só vai para lá, para a esquerda, para a direita, blá, 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 então, ele é responsável só para verificar se está sendo apertado, e o nosso init event, a gente criou o evento de key down, que, ao apertar, coloca como true, porém, a gente tem que criar o key up agora, porque se eu desapertar, né, nem deve existir essa palavra, mas se eu desapertar, a gente tem que colocar como falso, então, eu só dupliquei o método key up, opa, key up, e coloco esses carinhas que estavam em true como falso, então, se eu desapertar, né, é, eu parei de andar, certo, então, eu vou dar F5 aqui, então, eu vou apertar para a direita, e parei, vou andar para a esquerda, para ir para baixo, e parei, para a esquerda, e parei, você vê que por enquanto ele, né, a gente não colocou colisão, ele atravessa a parede, e só que assim, o move, a movimentação está muito lenta, vamos colocar, vamos aumentar os steps aqui, do player, cadê o player, aqui ó, step 5, vamos ver como ficou, porra, bem melhor, e olha que bonitinho, bem limpo, né, bem clean, ó, bonitão, faz até um, entendeu, beleza, né, deixa eu tirar aqui, então, pô, ele se movimenta, vamos aumentar para 10, para ver, para 15, como que ele se movimenta rápido, olha isso, beleza, dá para fazer muita coisa, entendeu, aí você brinca com a velocidade que você quiser, fechou, vamos fazer um outro teste, no game aqui, ou no main, vamos colocar novamente um outro player, para ver o que acontece, será que ele coloca dois? Não, vamos, é, tá, por enquanto vamos fazer um só, né, porque, eu estou colocando dois players iguais, com o keyboard, com movimentação igual, né, não tem sentido, eu acho que se a gente colocasse, cadê aqui ó, na instância do player, é, um, é, step, e aí, no nosso main, a gente coloca, o player 1, tem um step de 10, e o player 2, step de, é, 5, e aí, eu coloco o player 1, e player 2, será que ele faria alguma diferença? aí ó, ele colocou dois players, mas um com movimento pequeno, e outro baixo, mas assim, lógico galera, a gente não vai controlar os outros elementos, os outros inimigos, né, aqui a gente está fazendo, porque a gente está usando o mesmo player, e o player tem o init, instans, blá blá blá, mas depois a gente pode, fazer este player aqui, basicamente ser uma classe, é, abstrata, uma classe base, onde o nosso player, herda ela, e tem o init events, com controle, né, com keyboard, porém, um npc, ou então, o outro usuário, é só o player, com a movimentação dele, o speed dele, e ele faz os próprios movimentos ali, né, mas enfim, isso aí vai ficar para um outro vídeo, vamos tirar essa lojeira aqui que eu fiz, tiro o player 2, coloco o player, player, tiro o 2, e, né, vou deixar o speed aqui, né, é, bonitinho aqui, beleza? é, ó, para não ficar esses números aleatórios, olha o que eu vou fazer, no nosso player, vai ter aqui um, ah, initial, o initial.x, o initial.y, o initial.size, e o initial.step, beleza? E também, vamos criar um color, cadê aqui, initial.color, ah, que mais? Aqui, ó, no nosso create element, onde a gente faz uns estilos, a gente pode colocar um background, color, this, color, né, por que initial? Porque aí aqui, é, no nosso main, em vez de passar dessa forma nojenta, a gente faz isso aqui, ó, ó, cria um dicionário, que seria o que? x é igual a zero, né, y igual a zero, ah, é step, né, step é igual a 10, e, ah, tem size também? Primeiro é, size, depois step, beleza, então, size igual a 50, step igual a 10, que mais? Tem color? Color. Color, igual a red, beleza? Olha só que mais bonito de se ver aqui, né, no nosso main.js, a criação do plane, sabendo quais são os atributos, né, não está fazendo nenhuma validação, né, mas, enfim, fica mais claro aqui, se a gente não passar nenhum desses caras aqui, provavelmente, vai dar um erro, aqui mesmo, então, ele nem vai iniciar o jogo, beleza? Então, a gente colocou o color red, vamos ver aqui se está funcionando bonitinho, em teoria está, ó, está com a velocidade, a gente altera facilmente, o size para 100, né, ó, ficou maiorzão, né, de voltar aqui, blue, muda a cor, opa, não mudou a cor, ah, porque no meu CSS, eu estou definindo a cor aqui, ó, vou tirar a cor do CSS, aí fudeu, é, background color red, nosso game player, aqui a gente coloca um style background, ah, eu coloquei color errado, color, this color, aí ó, blue, beleza? Yellow, fechou? Deixa yellow, não, vou deixar red, que acho que fica mais fácil, dói o olho, veio o amarelo, beleza, ok, então, pô, já fizemos a movimentação clean, bonitinho, né, fechou, game, ADD, já estamos adicionando elementos ao nosso game, né, por enquanto só temos o play, a gente pode depois fazer outras coisas, temos o nosso loop infinito aqui, fechou? O que mais está faltando? Vamos dar uma olhada, é, a colisão, não fizemos a colisão? Exatamente, então, a colisão, como que funciona a colisão? Beleza, veja aqui, ó, calma aí, voltando pra cá, a colisão é o seguinte, a gente tem essa parede de cima, a parede de baixo, a parede da direita, e a parede de baixo aqui, direita, esquerda, topo e bottom, né, então, o que, o que, como que a gente pode fazer essa métrica, essas validações, pra impedir, com que a gente ultrapasse, né, a parede aqui, e deixa ele só dentro do mapa, cara, é o seguinte, então, lembra que o player, ele tem um tamanho, o início do player, ou seja, a posição x dele, é aqui, no início dele, ou seja, o x aqui é zero, deixa eu aumentar o tamanho do player, só pra vocês, pra mim, mostrar com o mouse melhor, o size dele é 100 agora, então, vamos lá, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas, essa parte aqui, é o x, zero, beleza? E essa parte aqui, no final, é o x, mais, o size, que é o tamanho dele, então, x mais size, ou seja, x mais 100, é a direita, do nosso player, né, e, é, o x, é a esquerda do nosso player, mesma coisa pro y, então, o y zero, é aqui em cima, e o y, mais size, é aqui embaixo, que é o, é o, é o início do, da parte de cima, mais, o tamanho, da altura dele, entendeu? Então, x mais size, é a direita, x é a, x é a esquerda, y, é, y zero, é o, é o topo, y mais o, o size, é a direita, baseado nisso, a gente vai fazer, os nossos cálculos, também, baseado no zero, do, do mapa, e, é, o zero, mais, o tamanho da tela, que aí, é a direita do mapa, zero, do topo do mapa, mais, é, o, 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 caralho, o, 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 mas, vocês vão entender no código, então, vamos para o nosso player, montar isso aqui, é, tem uma forma de a gente pegar, deixa eu lembrar aqui, javascript, get, é, e, h screen size, é isso aqui, vamos ver aqui, já vi isso aqui, um bilhão de vezes, ah, aqui, então, document.document.element, é, na verdade, esse cara aqui, acho que deveria fazer, né, client widget, por que client? porque é o tamanho da tela aqui do usuário, né, ó, se a gente diminuir aqui, a nosso window, né, se a gente pegasse aqui, tem até um outro exemplo no que ele está falando aqui, deixa eu ver, esse outro exemplo aqui, ó, esse window screen, h, e widget, basicamente, ele vai pegar, é, é, o tamanho da janela, não sei agora, se é a janela do seu, do seu, do seu computador, ou se é a janela, é, de todo o browser, desde essa parte de cima, até o final, aí dá uns erros de altura, né, de largura talvez não, mas de altura dá, por causa desse carinha aqui, desse, da barra de navegação, as, as abas e tudo mais, varia, né, é, então eu quero pegar apenas, onde está esse conteúdo, eu quero pegar apenas, né, aqui, né, do final, para cá, blá, blá, né, sem contar com esse cara, aí a gente usa esse client, cadê, aqui ó, document, element, client, ou, acho que esse window, window, ponto, inner, widget, e inner, age, já pega, né, vamos ver aqui então, então, vamos criar uma variável, const, client, widget, vai, cw, é igual a, window, inner, widget, e, ch, é igual a, inner, não sei o que, age, beleza, então temos aqui, mais simples, as variáveis, representando o tamanho da, 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 da tela lá, tacou, então basicamente a gente vai ter, é, na largura, o valor desse canto aqui, e na altura o valor desse canto aqui, a, a esquerda, e o topo é zero, a gente já sabe, então vamos fazer o cálculo, então, se, o, this.x, então se a posição x do, que é a parte esquerda do, do player, é menor, que zero, ou seja, se essa parte, tentar ultrapassar, pra cá, né, se essa parte, tentar ultrapassar, pra cá, a gente tem que, refazer a posição dele, pra zero novamente, jogando o nosso, x zero, que é aqui, né, então isso aqui é mais fácil, então, this.x é igual a zero, então se ele, se o x for menor que zero, né, por que que, que a gente está fazendo a variação, porque o collision wow, também está sendo chamado no update, após o movimento, então ele pode até tentar se movimentar, mas o collision, vai, é, barrar, então, se o x tentar passar pra zero, a gente força ele voltar pro zero, tacou? vamos salvar aqui e testar, então, ó, tô indo pra todo lugar, eu posso ainda ir pra cima, pra direita, pra baixo, mas se eu tentar ir pro zero, pum, ele para, olha só, entendeu? beleza, então, os com zero é muito mais simples, vamos fazer o y já, então, se o xy também for menor que zero, this y é igual a zero, então, em teoria, eu posso ultrapassar pra baixo, pra direita, mas pra cima não, e nem pra esquerda, então, ele travou aqui, nesses dois, agora, vamos fazer esses dois aqui, que é um pouquinho mais chato, mas, dá pra entender, falando em voz alta, né, então, tá, se o this.x, ou seja, esse cara, né, vamos vir mais pra cá, pra vocês entenderem melhor, se esse cara, mais o size, ou seja, esse cara, então, se o this.x, mais o, ah, mais o this.size, né, então, vou até priorizar essa soma, então, se esses dois somados, que é esse cara, tentar ultrapassar, a, o, 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 da tela, né, ou seja, for maior do que, o, né, cw, que seria o nosso client, o widget aqui, o inner widget, a gente tem que fazer o que? Se ele tentar passar, a gente tem que fazer com que esse, que, essa parte, pare aqui, e como que a gente faz isso? Então, a gente faria o que? A gente faria com que, a gente voltar, o x, ele virasse o tamanho máximo, menos, a largura, do nosso player, o size, então seria o que? Se ele tentar fazer essa loucura aqui, a gente faz o que? This.x é igual a, o cw, né, que é a largura, menos this.size, vou colocar sem o this, menos this.size, pra você entender o que vai acontecer, ó, eu vou passar aqui, e, ele nem sei pra onde ele foi, meu Deus, vamos fazer aqui, this.size, menos isso, eu salvei, vamos lá, tentar ir de novo, olha só, agora ele trava, eu coloquei o cw, né, sem esse cara aqui, ele deu algum, algum shabu, entendeu? Se a gente colocasse, é, this.size, dividido por 2, ele, deixaria metade, mas ele não iria tudo, ó, deixa eu ver, até aqui, pum, ele iria metade, entendeu? E aí, ele trava aqui, ó, nem ele tá deixando voltar, por isso que a gente faz isso aqui, ó, se ele tentar ir, pra cá, o x virar, o tamanho da tela, menos, o tamanho dele, pra ele voltar, né, os 50, os 100 pixels, pra trás aqui, então, beleza, pra cima, pra esquerda, e pra direita, ele tá parando, perfeito, falta só agora o pra baixo, que vai ser a mesma coisa desse cara aqui, a gente faz então só um, se o this y, mais this size, é, tenta aparar, ou, tenta passar, o ch, o this y, é igual a, ch, menos, this size, então, opa, aqui já tem um erro, fiz, this y, this y, this size, salvei aqui, vamos tentar, pra cima, pra baixo, ele não vai, navega onde ele quiser, pra cima, pra direita, não, e pra baixo, também travou, beleza, galera? Pô, então aí, velho, sensacional, né, sensacional, quer dizer, já fez, sei lá quanto tempo, só pra gente fazer, esse negocinho besta aqui, beleza? Mas deu pra vocês, dar uma entendida, em como funciona a movimentação, com, né, elementos aqui na tela, fechou? Depois, se vocês gostarem, galera, se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa o like, deixa o comentário, pede dicas, tira dúvidas, sacou? E é isso, galera, o código vai estar lá no GitHub, fechou? Na descrição aqui do canal também, e é isso, tamo junto, e até a próxima. E aí, tira dúvidas, 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 Obrigado.